Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, né? Se Deus quiser. Pessoal, hoje nós estamos dando uma geral aqui, dando uma arrumadinha no nosso sistema, né? Depois da tragédia aí a gente teve que dar uma arrumadinha, né? Com vocês mesmos me orientaram a fazer a cerquinha. Obrigado aí, tá? Todo mundo aí que escreveu pra mim, todo mundo que assistiu o vídeo, mandou um like. Muito obrigado mesmo, beleza? Então, pessoal, tô tendo que fazer a cerquinha, né? A gente perdeu aí 33 codornas, um prejuizinho bom, uns 300 reais aí com as codornas e a reforma da gaiola, né? E fora o tempo que a gente teve que parar pra fazer isso. Parar teve, não. Estamos tendo ainda que gastar um tempo aí dando uma reformada nisso. Hoje eu tô finalizando essa cerquinha aí e vou mostrar pra vocês rapidinho aí, mais ou menos, como tá ficando. A garota atrapalhando um pouquinho, tá, pessoal? Hoje é domingo, tá garotando um pouquinho aí, atrapalhando, mas eu vou fazer esse vídeo aí pra vocês, beleza? Vamos lá? O sistema é bem simples. Tô vindo com essas madeirinhas aqui, ó, onde ajuda a fixar a nossa cerca. Tá? Eu coloco aqui essas barrinhas, essas travessas aqui, onde vai segurar, beleza? Vocês vão ver? É bem bonitinho. Fazer essa cerca, uma cerca também totalmente reciclada, hein, pessoal? Então, a cerquinha totalmente reciclada. No meio eu tô usando... Eu tô utilizando aí alguns forros. Pessoal, então... Então, aqui nessa parte aí, ó, eu tô colocando essas travessas de madeira dessa forma, tá? Pra fazer o suporte da nossa cerca assim, dessa forma aqui, ó. Tá? Ela tá ficando assim. Então, eu venho, coloco aquele suporte lá e prendo essas nossas travessas dessa forma aqui, ó. Bem simples, pessoal. Aqui no chão, pra fixar a madeira, ó, eu fiz um concretozinho também, ó. Como sempre, aquele concretinho fortinho aí pra madeira não estragar rápido, tá? E por dentro, ó, eu passei essas barras igual eu tô passando ali, ó. E ela fica fixada, tá? Eu tô utilizando aqui esses forros... Forros, restos aqui de forro de madeira, tá? Também é reciclado. Não tô gastando com as madeiras, ó. Tá ficando uma cerquinha até bonitinha. Tá ficando uma cerquinha filézinho aí, ó. Com essas madeiras recicladas, tá? Então, ó. Então, eu tô fazendo ela também bem pontiaguda, assim, ó. Pra pro animal aí não querer pular, né? Se ele pular aí, talvez ele se machuque e volte. Né? Principalmente aí o gambá, né? Que a turma fala que o gambá vem muito. O cachorro, com certeza, ele não vai conseguir pular dessa altura. Mas o gambá, ele escala, tá? Então, tá ficando uma cerquinha com mais ou menos 1,60m, 1,70m. Então, tá bem protegido aí, ó. O cachorro não vai conseguir pular. Então, tem que ficar bem pontiagudo ali, ó. Porque se o gambá vier passar, ele vai, né, se estrepar. Com certeza, aí. Vamos aqui, ó. Vou cortar as madeirinhas ali e fazer esse trechinho aqui pra vocês verem pegar e fazer a marcação aqui pra serrar, tá? Vamos serrar todas iguais. E aí, beleza? Vou usar esse molde aqui, ó. Mesma coisa. E aí, beleza? Pessoal, cinco peças aí são suficientes para a gente terminar lá. Se faltar uma, eu venho e faço. Vamos lá? Vamos lá? E aí pessoal, nesse local aqui, eu vou fazer o portãozinho. Eu vou colocar um portão para ficar filezinho aí também, para ajudar a gente. A cerca ficou bonitinha. Espero que não entre nenhum bicho aí, apesar de ficar uma média de uns 4 centímetros o vão. Mais ou menos, 4 a 5 centímetros. Esses bichos grandes não entram, o cachorro eu tenho certeza que não entra. O gambá não sei. É muito difícil ver o gambá por aqui. Porém, eu deixei essas pontas assim, exatamente para isso. Para proteger aí, se por um acaso ele tentar subir, ele se enrosca aí e sai e não tente entrar mais. E aqui pessoal, nesse localzinho, o que eu estou pensando em fazer aí? Aqui eu vou tirar esse pé de giló velho. Esse pezinho aqui de alecrim, eu vou deixar esse pezinho de alecrim. Essa mostarda aqui está bonitinha também, eu vou deixar, mas eu vou trocar esse pé de giló. E nesse cantinho aqui, acho que eu vou plantar uns dois pés de couve. Como eles gostam aí de comer bastante folhas, folhagem, eu vou plantar uns dois pezinhos de couve. E fica do lado aqui, já fica filezinho aí para dar para elas, para as codornas aí, essas couves. Vai vir nessa casinha aqui. Essa semana eu vou buscar as codornas aí para encher essa casinha aqui. Tá certo? Aqui eu já estou completamente certinho, já começaram a pôr já. É certinho de codorna aqui, não vou precisar colocar muita codorna aqui, aqui já está bom. Aqui eu estou com as 49 gigantes, igual eu falei para vocês. Então não precisa eu pôr. Acredito aí que a cerca agora já vai me ajudar bastante, já está bem protegido aí. Acredito que aqui por baixo também não vai chegar a entrar nenhum bicho, mas a gente tem que ficar sempre observando. Espero que me ajude, claro, né? Espero que me ajude aí, proteja. O cachorro eu tenho quase certeza aí que vai estar bem protegido. Vou ter que dar uma paradinha, pessoal, que a garoa está engrossando de novo aqui. Aqui eu vou fazer, dar uma ajeitada aí novamente nas nossas plantas, que o cachorro acabou quebrando bastante aí ela, então a gente ficou bastante, ficou feinha. Aqui nesse cantinho aqui eu vou colocar outra plantinha também para ficar bonitinho os dois lados aí assim com a plantinha. Ou eu planto algum tipo de verdura aí também, pode ser, né? Que eu já aproveito o esterco. Olha só, como já acabei de limpar, elas sujam demais, pessoal, sujam demais, vai tudo virar gás. Entre essas codornas veio só essa aqui, que é a mais branquinha de todas aí. Foi a única que veio bem branquinha, as outras saíram bem misturadas. As cores, olha aí como elas estão bonitas. Dando a bebidinha ali nos nipples que ajuda demais, isso aqui ajuda demais, demais mesmo. É outra vida, ficar lavando vasilha realmente não compensa. Olha o machinho aí cantando. Machão, né? Esses comedores aqui, ajuda demais também, ajuda demais mesmo. Desperdiça muita pouca comida, olha aqui. Um grãozinho ou outro aí de comida caída, então não desperdiça muito. Então é bom demais mesmo, bom demais mesmo, isso ajuda pra caramba. Esse tipo de comedor aqui, bem simples, bem prático de trabalhar. Beleza? E essa ração é nota 10, hein, pessoal? Vou falar pra você, essa raçãozinha aqui é nota 10 mesmo. Gosto demais de trabalhar com essa ração. Gosto demais de trabalhar com essa ração. Vou dar continuidade no nosso cercadinho, finalizar o portão, depois eu mostro pra vocês aí, filezinho, como ficou, tá? Muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal, agradeço de coração mesmo. Você que não é inscrito, se inscreve pra dar uma força para o canal. Que Deus abençoe a vida de vocês hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!